Certinho, pode passar no caixa. Obrigada, obrigada. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu queria ver se tu tem esse remédio aqui pra mim, dessa receita, aqueles que sabem que são gratuitos. Tá, só um minutinho, tá? Aqui, tu quer esse remédio? Esse medicamento aqui, Captopril? Isso, acho que é. Aqui, ó. Eu preciso do teu documento. Tá, pode passar no caixa, tá? Eu vou, esse então não vai ser nada. Não, esse aqui é do programa, é gratuito, é do programa da Farmácia Popular. Vê se tem dinheiro, se eu vou, acho que tem dinheiro pra comprar esse aqui daí, que eu peguei semana passada. Vou usar o Tana. Aqui, ó. Pode passar lá no caixa, tá? Tu sabe se algum deles dá, assim, tosse? Se ele também dá, assim, tosse? Efeito adverso? Efeito adverso? É. Todos os medicamentos dão efeito adverso. Todos. Pode passar lá, tá? Então tá. Obrigada. De nada. Tana. 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 Tana.